Panda World A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Soquei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Soquei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho, bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta, bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola, achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde E nós jogamos todos juntos